Eu adoro esta andota, é das poucas que eu gosto. Sabes qual é que é o cúmulo do sadismo? O cúmulo do sadismo? Não sei. Não sabes. Isto vai chocar muita gente, principalmente os defensores dos animais. Mas é uma andota. Isto não aconteceu, não foi praticado com nenhum bicho. É só uma andota. Nenhum animal foi molestado nesta andota? Nenhum animal é molestado nesta andota. Na verdade é um bocadinho. A ideia é a seguinte. Agarras num pato. Agarras num pato. Levas o pato. Eu acho que já vais ter que cortar esta parte. Agarras no pato e entalas a cabeça do pato numa gaveta da cozinha. Mas não matas o pato, hein? Nunca se mata o pato. Mas o pato fica preso. Mas é dramático que o pato é um animal que ainda... Pronto. Mas o pato fica preso. Pelo bico? Sim. Na gaveta? Não, não é pelo bico. Então? É a cabeça. Pelo pescoço? O pescoço. A cabeça é um bocadinho mais larga que o pescoço. Portanto, enfiamos a cabeça toda na gaveta? Metemos a cabeça toda dentro da gaveta e fechas. E depois o pato não consegue tirar a cabeça, não é? Já percebi, já percebi. Mas não morre o pato. Está ali. E depois baixas as calças e sudumizas o pato. Sudumizas o pato. Pode ser uma pata também. E quando tu estiveres perto de ter o orgasmo, o que é que tu fazes? Apertas um bocadinho mais a gaveta, não é? Que é para o pato começar a dar com as patas e as patas batem-te nos testículos. E tens um prazer muito maior por causa disso. Porque há uma estimulação. Ou as patas do pato nos teus testículos, enquanto tu estás a ter o orgasmo, imagina. Acho que podes imaginar. Mas porquê que é o... Onde é que está o sadismo nisto? É para o pato, não é? O pato é que... Não, o pato só se está a divertir. Quem é que está a ser... O pato só se está a divertir. Para ti é um pato sempre... Para a pessoa que está a sudumizar o pato, pode ser uma coisa sádica. Pode ficar... Ei, pai, eu não queria fazer isto. O pato é diversão pura. O pato é diversão pura. O pato... O pato é diversão. O pato é diversão pura. O pato é diversão pura. Máuco, beleza, 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 beleza